Música Depois de um longo giro pelos centros do IPEM, chegamos a nosso destino final. Vamos conhecer o reator MB01, na companhia do físico Ulisses Dutra Bitelli, gerente do CEM, o Centro de Engenharia Nuclear do IPEM. Música Esse é o Rogério Gerês, é o chefe do reator IPEM B01, né? E ele vai fazer umas explicações técnicas a respeito do reator. Do funcionamento. Do funcionamento do reator. Esse aqui é o console onde ficam os operadores. A gente tem sempre um operador em treinamento, um operador habilitado, tá? E um supervisor. E aqui a gente tem todas as informações que estão naqueles painéis lá, tá? Então, aqui é uma repetição das partes mais importantes, tá? Então, eu tenho aqui 10 canais nucleares. Se vocês for no reator de baixo, tem acho que 3 canais. Nós temos aqui, com excesso de segurança, temos 10, tá? Aqui o sistema de movimentação sobe ou desce barras. A gente tem duas barras de segurança, duas barras de controle e o sistema que habilita subir ou descer essas barras. E um sistema de enchimento, que o tanque, quando você vai ligar o reator, ele está vazio. Então, o procedimento nosso é subir duas barras de segurança totalmente, encher aquele tanque moderador, que a gente chama, com água, onde está o núcleo, né? Por isso, chama-se tanque moderador, porque ele vai ser moderado dos nêutrons. E a gente tem todas as informações aqui, nesses reloginhos aqui, tá? E alguns sistemas auxiliares de intertravamento. Então, eu tenho um monte de quadradinhos ali, que chama-se painéis de alarme. Quando a gente vai ligar o reator, tudo que está em vermelho tem que ficar apagado, tá? Eu não consigo ligar, fazer, dar um passo seguinte, se tiver alguma coisa em vermelho lá. Se o reator estiver funcionando e algum deles acender um vermelhinho, alguma lâmpada lá, desliga totalmente o reator. O próprio sistema. O sistema é totalmente seguro. E a gente tem uma monitoração direta aqui e um data log, praticamente, tá? Ele arquiva tudo o que acontece na mesa aqui, de um em um segundo. Agora, o senhor comentou sobre as barras de segurança e barras de controle. Quais são as funções que faz a barra de segurança e de controle? Segurança é segurança, tá? Então, quando a gente vai ligar o reator, a gente sobe primeiro as de segurança. Elas estão totalmente fora. Não acontece nada com o núcleo. Fora do tanque? Elas estão fora de dentro do núcleo. O volume ativo, que é um retângulo, tá? Aí, eu vou começar a colocar água. Enchimento... A gente vai encher o tanque com água. Quando a gente está inserindo água, a gente está inserindo o que se chama-se reatividade. Tá? É o... É o que está se aproximando da condição de criticalidade, que é a condição em que a potência do reator é constante ao longo do tempo. Tá? Se, nesse meio do caminho, quando está colocando água, acontecer algum imprevisto, essas barras de segurança caem por gravidade. Tá? É um sistema seguro. Bom, não aconteceu nada. Eu enchi o tanque, eu vou subir as duas de controle. Mas de controle, a finalidade delas é controlar mesmo o reator. Então, ela é um ajuste fino. Então, eu subo uma barra, subo a primeira barra, a segunda barra, e eu sei que em 58% delas retiradas, o reator é crítico. Tá? Nessa configuração, na temperatura de 21 graus, tá? E aqui, varia muito com a temperatura. Então, a gente tem um controle fino de temperatura. A gente consegue esquentar ou esfriar aquela água. Muitos dos nossos experimentos, a gente trabalha com a temperatura. Agora, Ulisse, diferente do outro reator que nós visitamos antes... Sim, o reator IR1. Esse aqui é dedicado à pesquisa. O reator IPNB01 é o que a gente chama de um reator de potência zero. Ele opera a baixos níveis de potência, de tal forma que o calor que é gerado no núcleo, a potência máxima, seja desprezível. No entanto, a 100 watts, você tem 1 bilhão de nêutrons por centímetro quadrado por segundo. É um fluxo de nêutrons mais do que suficiente para fazer uma série de experimentos, cujo principal objetivo é a validação de toda a metodologia de cálculo utilizada em projeto de núcleos de reatores. Sejam reatores de pesquisa, sejam reatores de produção naval, produção de energia elétrica, seja qual for o órgão que vai licenciar o reator, ele quer saber se aqueles códigos computacionais que calcularam o núcleo do reator, eles foram validados por uma metodologia experimental. Então, todos os reatores que se desenvolveram no mundo, na área nuclear, eles validaram seus códigos computacionais e as bibliotecas de dados nucleares que servem de entrada a esses códigos computacionais. E o objetivo de ter um reator de potência zero é justamente isso, validar essa metodologia. É garantir que quando você faz um cálculo de um núcleo de um reator, você esteja fazendo de modo seguro e absolutamente preciso. Agora, o centro aqui acaba atendendo diversas entidades. Exatamente. Na área de treinamento, capacitação. O centro, o nosso centro é daqueles centros dos oito centros do IPEM, o Centro de Engenharia Nuclear, o CEM. Ele é um centro que trabalha nas três áreas. Ele trabalha tanto na área de pesquisa, na área de prestação de serviços tecnológicos. Nós fazemos serviços tecnológicos prestados às usinas de Angra 1, Angra 2, portanto, é eletronuclear. E também atua na área de pesquisa. Na área de pesquisa, na área de termo hidráulica, física de reatores, instrumentação controle, enfim, mecânica estrutural, enfim, várias outras áreas a gente atua também. E o nosso centro tem essa característica tecnológica, de prestação de serviços tecnológicos, que é muito importante. E a gente concorre com empresas multinacionais, ganhamos várias licitações referentes a isso, junto a eletronuclear. E também é um centro que atua na área de ensino e pesquisa. Nós aqui damos, nesse reator, por exemplo, nós damos cursos de graduação, o TATIVO para a USP, que é o IPN0025, experimentos no reator IPMB01, física de reatores, experimentos no reator IPMB01, e damos cursos de pós-graduação. Então, nós formamos aqui alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e também alunos de graduação. Vem ao reator, vê que o reator não é nenhum bicho de sete cabeças, a pessoa vê a palavra energia nuclear, o reator morre de medo, e nada disso. É uma das máquinas feitas pelo homem, que funciona, aliás, diga-se se passarem, muito bem. Qual é a diferença de um reator, como nós temos aqui, de um em Angra, por exemplo, que gera potência? A finalidade é a colisidestina. Então, o reator de Angra é para a produção de energia elétrica. Ele opera um ano, para depois de um ano para fazer as devidas manutenções. Nos Estados Unidos, essa parada é um ano e meio, aqui é um ano, mais ou menos, um ano e um mês, coisa um pouquinho maior. E ele, a finalidade dele é produzir energia elétrica, tanto que Angra 1 e Angra 2, hoje, são responsáveis por 50% da energia elétrica do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com Angra 3, vai passar 75% a energia do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse reator, não. O reator IR1, lá embaixo, que vocês viram, no IPEM, é para a produção de radiosótopos destinados à medicina, ou à indústria, ou à agricultura. Este reator, não, eu costumo dizer o seguinte, ele não produz radiosótopos ou radiofármicos, ele produz conhecimentos. Ele é um reator que serve para produzir conhecimento, para validar a metodologia de cálculo, e ele é muito utilizado para treinamento e retreinamento de operadores e também para a área de ensino, com curso de graduação e pós-graduação aqui na USP. Bom, como você viu, mesmo tratando-se de um reator de pesquisa de baixa potência, todos os cuidados são tomados para evitar qualquer acidente. Depois de devidamente preparados, chegou a hora de conhecermos a sala do reator. Como em todos os demais espaços do IPEM, aqui a preocupação da transferência de conhecimento para as próximas gerações de pesquisadores é uma realidade. Com uma idade média de 58 anos, é visível a falta de renovação dos quadros, o que ameaça a apropriação, manutenção e expansão do conhecimento gerado aqui. O que acontece? Tem pouca gente entrando para dar continuidade. Então a gente chama esses alunos para ver se atrai, porque se um dia tiver oportunidade, eles podem entrar e tocar isso daqui para frente. É, nós vamos ter que deixar isso para alguém, né? Agora, o governo tem que ajudar a fazer o concurso público. Vai morrer na praia porque ninguém vai dar continuidade a um projeto de pesquisa. Daqui, por exemplo, 10 anos, a maior parte dos operadores licenciados do reator vão estar aposentados. Quem é que vai fazer esse reator funcionar? Se a gente não tiver o concurso público de reposição dos quadros, de pesquisadores que vão fazer os experimentos, o quadro dos operadores de reator nuclear, se a gente não tiver uma reposição, esse reator daqui uns 10 anos, certamente estará fechado por absolutamente falta de pessoal qualificado para a sua operação. E é um tipo de profissional também, que tu não capacita do dia para a noite. Só o treinamento aqui, para o operador de reator, leva de 1 a 2 anos. Tá. E ele tem que participar... Fazer a prova na sua mãe? Exatamente. Cuja nota mínima agora é 8. É. Então é complicado. Tem licença de apresentar e operar. Essa reposição de pessoal é uma necessidade urgente, né? E se não, a gente vai... Tudo que nós aprendemos até hoje, nós não vamos ter com quem deixar esse conhecimento. Ou seja, você vê hoje a Argentina, né? Acabou de assinar um acordo com a China para a aquisição de um reator nuclear novo. A Argentina que já tem 3. A Argentina tem 10 reatores de pesquisa. A Argentina está muito à frente do Brasil na área nuclear, né? Eu acho que o Brasil tinha que estar no mínimo do mesmo nível da Argentina. Você vai lá, é tudo pessoal novo. E são pessoas novas. Tudo gente nova. Você tem pessoas novas. Quer dizer, você tem uma empresa lá, a Invap, né? Que, aliás, é uma empresa que exporta reator nuclear para o mundo inteiro. Fez reator para a Austrália, fez reator para o Peru, fez reator para o Egito. Está fazendo um projeto de reator para a dessalinização da água, se eu não me engano, para a Arábia Saudita. Está fazendo projetos de reatores para a Flórida, dois reatores para a produção de imolibidênio para a Flórida. Então, se a Argentina faz isso, por que nós estamos assim tão longe da Argentina? Nós temos que, no mínimo, estar no mesmo nível da Argentina. É um país como o nosso. Com essa matéria, chegamos ao final de mais uma série de reportagens especiais. Nosso objetivo foi socializar um pouco do universo das pesquisas e de todo o conhecimento produzido no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Nossa expectativa é que o Brasil descubra a importância do que é feito aqui, apoiando a expansão da pesquisa e a formação de quadros que colocarão o Brasil na vanguarda da pesquisa nuclear mundial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto